Daqui a duas semanas, nada a perder dois, chega a 800 salas de cinema de todo o país. A continuação do filme nacional mais visto de todos os tempos vai mostrar a história real de Edir Macedo e da mulher do líder religioso, um dos homens mais conhecidos do Brasil. A prisão de Edir Macedo encerrou a primeira parte da superprodução sobre o líder da Igreja Universal que levou 12 milhões de pessoas aos cinemas. Nós ainda temos muitos canhões na direção dele. A sequência dessa história vai mostrar outros obstáculos pelos quais ele passou. Graças ao chute na santa, todo mundo odeia a gente agora. Eu já disse mais uma vez que nunca seríamos unanimidade. Em todos os momentos, seja de conquistas ou das inúmeras perseguições que sofreu, Edir Macedo contava com um apoio importante, o de sua mulher, Esther Bezerra, interpretada pela atriz Dai Mesquita. Eu vejo ela como uma mulher muito forte, muito sensível e eu acho que os dois, vejo eles muito diferentes. E essa diferença complementa mesmo esse casal. O primeiro filme mostra o encontro de duas pessoas com personalidades diferentes, mas que dividiam os mesmos valores. Agora, o casamento atinge a maturidade. E a união de Edir e Esther será essencial para superar as dificuldades, que vão ser ainda maiores. Esse Macedo ainda não sabe o que está por vir. 60 atores e 6 mil figurantes participaram de Nada a Perder 2, que foi filmado em cenários grandiosos do Brasil, de Israel e da África do Sul. As equipes mergulharam na trajetória de Edir Macedo. O Nada a Perder, eu acho que é um filme de amor e de superação e eu acho que o público vai se identificar muito com isso e vão gostar. Eu queria entender o poder desse homem sobre essa gente. O filme Nada a Perder 2 estreia no próximo dia 15 de agosto. Os ingressos já estão à venda nas bilheterias das principais redes de cinema do país e através do site ingresso.com. Sempre seremos alvo do ódio de certas pessoas. E no dia 13 de agosto, às 10h30 da noite, aqui na Tela da Record TV, você vai acompanhar a primeira parte da história de vida do Bispo Edir Macedo. É o filme Nada a Perder, contra tudo, por todos.